Vai pulando, mais um no chão, Saldanha com a 12, nova! A Laude foi decimada! Squad wipe pra B4! Uma cara no chão. É, uma danza foi eliminada, a equipe da Red com um a menos, trabalha um de SVT, olha o D3 agora pegando o Berna. O A1 consegue derrubar o Lealos, temos o Rick agora pegando o D3, D3 tá no chão. Moreira consegue o DWM derrubar o Berna. Olha o Dead Guard agora pegando o Fênix, Saldanha também tá no chão, tá complicada a situação. A INTZ já com dois abatidos na conta, olha o Lucas pegou o Saldanha, a Lealos tá no chão. A equipe da BD, os grandes, trocando de um lado, o INTZ tentando pegar, tem mais um no chão. A Berê foi eliminada em 11º lugar, 37 vivos, olha a bala do Lucas, dois capas! Aquele dois capas bonito na varanda do hotel! É, a BD, os grandes, então é a 11ª equipe aqui a ser eliminada na 1ª queda. E vou te falar, B4 tá dando um trabalho e tá jogando bem demais, adorei. O Raposo tá no chão, olha a rachadinha de Lu King, tem dois jogadores da Liquid. Quatro equipes, 13 vivos e a finalzinha pegando fogo na XD. É, a Team Liquid que ficou quietinha por todo esse momento, esperando todas as equipes trocarem e caírem, mas agora tá ali quietinha. O Nobru tá sozinho no meio de um monte de gente, o Horus e o Antunes estão no chão. O Nobru de 1887 fazendo a limpa! Ele limpou a casa, o último da equipe do Corinthians! Ele segura, vai tomando dano pro gás, ele vai ter que sair de lá, de um lado o Solotov, a Vendid. A galera vai tentando trabalhar, a fúria vai subindo, a Team Liquid tá por lá, Nobru foi eliminado pelo gás. Agora, Team Liquid, o seu primeiro! Booyah! É, vieram ali pelo paredão, já encontraram o jogador saindo do gelo. Papaxi já tomou muita bala, Xabral vim por baixo. Só Papai tá ali tomando bala. O Xarim já veio pra funkear, o jogador está no cantinho. Xabral foi derrubado, Papaxi recua. Xabral já vai ser eliminado, Papaxi está na pedra. Olha o Brato aqui chegando, Papaxi está no chão. O Vini consegue derrubar, trabalhou bem a sua M4, consegue ser eliminação. Vemos o Vini trocando, já subiu mais o gelo, tá implicado, Xabral caiu. Papaxi também, só Papai e o Nemo. Olha a balinha, o Will acabou sendo derrubado, mas rapidamente a Laude tá ali pra tentar levantar o seu companheiro, tentar correr pra chegar na pedra. Só Papai vai pra finalizar, não deu! Não deu, não deu, não deu o Nemo, tá ali, já finalizaram o Will. O Will foi muito aberto, é o ruchador da equipe da Laude, é o jogador que vai pra cima destemido. Mas dessa vez não deu certo, mas a Laude vai pontuando, conseguiu duas eliminações, ainda tem que tentar pegar o só Papai e procurar o Nemo. Lembrando que no meio de tudo isso, também tinha o Alemão que conseguiu aproveitar, que o Will caiu lá do outro lado e simplesmente aplicar o vazar e agora a trocação continua, Murilo. É, o Nemo vai trocando, os jogadores abriram, vão tentando fazer o famoso dividir e conquistar. O Brato aqui tomou um capa, vai se rilando! O Vini tá no chão, ele só tinha árvore pra se proteger, só Papai e Nemo vão trabalhando bem. Já levaram um, agora ficam no 2x2, Charim do outro lado do gelo, Bradoque também. Olha o Japa pegando o Gert lá do outro lado, o Bita conseguiu levar o Luke. O Luke, o Luke King foi derrubado, o Bita também tá no chão, nas mãos de Raposo. Trabalhando muito bem o duelo entre Team Liquid versus a equipe da PEN também pegando fogo. Só Papai vem pra cima pra finalizar, mas... A equipe da PEN é o Aipado, o Japa estraga a equipe da PEN com a 12 nova. Olha o Nemo tentando segurar, falou da 12 nova, ele vai tentando pegar, acertou duas no Bradoque. Ele recua, ficou com o Bukapê, já derrubou o Bradoque. Mas quem tá vivo lá, só Papai tem que tentar pegar o Charim. Ele vai dando a volta, vem pra cima da pedra antes que o jogador derrube. Ele foi pra fazer uma brilhinha por cima, foi tomando de lado, chamou da 12 nova. O Charim leva a triple kill pro Charim. A 1 já vai no dropinho, volta, subiu um capa ali pra cima do D3, o D3 segura. A Avenger já vai se rilando, seu companheiro também. O Gás vem dando dano de um lado e o outro, o time adversário dando dano do outro. Olha o Saldanha acelerando, crazy do Corinthians, derrubando mais um. Saldanha consegue pegar o Lucas ali com a sua SVD. Olha o Avenger derrubando mais um, Pedro devolve, derrubado pra cima do jogador da B4. Tem apenas 3, o Avenger tá no chão. O Gás tá dando muito dano, fixa pegando do outro lado, R7 eliminado. Saldanha vai se rilando, complicada a situação. Dead God é o último, a Avenger tá no chão de novo. Foi tentar levantar o seu companheiro no gás, os dois foram de berço. Japa trabalhando aquela mira térmica. Raposo se movimentando, são 4 abates porque belíssimo esquadro lá. Você já viu tentativa de jump shot, o fixa tá no chão. O Oros vai tomando muita bala, a gente tem que proteger o fixa pra levantar. O Oros já tá no chão, o Vini tá longe. Antunes caiu, olha o Vini tomando capa. Ele volta, dessa vez o Vini tá sem o famoso lança. Ele vem pra trás do trailer. O Vini já levantado. O Vini foi eliminado pelo Nobru. E assim, olha o Vasily descendo. O dano do Gás pode ser difícil. Cronos vai tomando barra. Cronos já foi derrubado. Tava de AWM nas mãos. Brabox tá ali no negativo. Foi o Lu King quem pegou. Olha a eliminação do Lu King pra cima do Cronos. São apenas dois da Vivo Cage. Vai trocando. Ali tá difícil a situação. O HP tá difícil pro Vasily. É muita bala. É muita bala. A fixa tá no chão. A equipe do Corinthians vai descendo. Tá difícil pegar. É paredão de gelo. É muito dano pro Gás. Eles rotacionam. O fixa caiu. O Crazy tá no chão. Só tem mais um. Meu Deus, o que que tá acontecendo com o Corinthians? O Japa vai dando muita bala. Olha a dificuldade que vai passando. Só tem Corinthians eliminado. Só tem o Vasily. Pode ser o segundo Booyah. O que vai fazer no Team Liquid? Nove abates. Vão pra cima no Vasily. O Vasily vai se entregando. Foi eliminado pelo Japa. É o segundo Booyah da Team Liquid. Vai mudar. O Kappa subiu. O Vini tá ralfado. Entrou o Will. Charim e Bradó que também vem agressivo. A trocação agora vai ser pesada contra a equipe da Birelos Grande. Já em curta. Charim vai dando a volta. Também pro lado de fora. O jogador se encurtou mais uma vez. Um braço aqui. Mais uma flecha subindo. Fênix tá no chão. Já tem mais jogadores no chão. Olha a Baró batendo. Meu amigo, o que tá acontecendo? O Fênix levou o Vini. O Charim também foi eliminado. A equipe Lalaude foi completamente dizimada. E um wipe perfeito da equipe da Birelos Grande. Só a Birelos Grande com um pezinho ali dentro. E são os últimos momentos dessa queda, Murilo. Show. E NTC em sétimo lugar. A equipe da Liquid vem chegando sem eliminações. Raposo tá no chão. Movimentação da Liquid com o Vio ali atrás. Fez uma bela em cima. A Biriba faz mais uma. Tem jogador vindo pra cima. 1.887. Raposo no chão. Olha o lanço. Raposo se derrubou. Escorrendo. Maxwell pegando mais um. Rick derruba o Japa. A Liquid só tem no King. Raposo! Liquid. Sexto lugar enquanto o Olho, Maxwell e o Rick. A Vivo também caiu em quinto. Só tem quatro equipes nesse momento. Temos a BD na parte de baixo. Antunes vai tomando bala. A equipe da PRG trocando. Dexer caiu. Também cai. A equipe da Redken. Calungapen tem VG. Quatro na reta. O VG vem com o facão na mão pra pegar o Coxinha. Enquanto a trocação vai sendo interessante. PRG vai trocando. Olha só o que faz. A equipe de Leal Rei do Lança. Booyah! Que jogada linda! A Venge de Aim Joe, Solotov. Vai avançando a Laude e tentando contestar a fura. Piribinha, 2K pra subir no Bradoque. Tá no chão. Aim Joe também cai. Solotov vem pegando pela direita. O gelo protege o Bradoque. A Venge de Solborar Biola. O Charim derruba. Temos Solotov. Vem pra cima do Will. O Will pegou de lado. O Will tá no chão. O Charim vem. Salva a vida do seu companheiro. E consegue o Aipe. Pra cima dos aniversários. A equipe da B4 vem pra cima. Acaba subindo a Venge. A Venge tá sendo derrubada. Enquanto o Dead God já tá no chão. D3 foi pra cima. A FNQP vem pra tentar buscar a sua quebradeira em volta da pedra. Leal está no chão. Olha o Fênix tentando jogar. O Rick. A FNQP caiu. D3 vem pra cima. Já tem o Maxwell. Maxwell vai trocando com... Seca a eliminação! A B4 cai. A B de Los Grandes soma 6 abates. Mas o Maxwell vai ter que correr. Já tem 12 pontos. E garantia desse top 10. É, tem mais trocação acontecendo aqui, Murilo. Brabox gravado ali com a sua WM. Brabox tá no chão. A equipe da Laude vai abrindo. O Charin tá de lança. Tem que jogar ali pro lado dos tropinhos. Olha o Will. Charin tá no chão. O Vini tá muito ralvado. Pode ser derrubado. O Will tá próximo. Como ele disse, ele só joga de MP40. Derrubou primeiro. Ainda tem dois no meio. Ele derrubou mais um. O Will caiu. O que aconteceu com o Will, meu amigo? É, a INTZ consegue sobreviver, mas tem que se levantar porque tem outra equipe chegando. É, o Martins já tá por ali. Vazili, Brabox. Eles vêm pra buscar o domínio. Vivo Kedwin chegando a vassaladora pra pegar esse resto. Martins caiu. Ainda tem o Moreira na parte de baixo. Ora a Rajara pegando. O Cronos conseguiu o baralho 7. Olha o Gerti agora pegando o Moreira. A equipe da PIN se aproveitando. O Cronos tá no chão. Vazili, Brabox. Agora os três. SKS versus Liquid. O GAS vai bater primeiro na Liquid. Eles vão mudando de gelo. MP40 em mãos. Mais um derrubado pra baixista no chão. Um pouco também. Só tem o Nemo. Team Liquid. PUNHA. A Team Liquid garante o terceiro. São três no mesmo dia. 7 vivos. Vemos a descida pesada da Merelos Grandes. E a INTZ com apenas dois jogadores. Agora eu quero ver. Pode ser o segundo. Pode ser o segundo. Olha aí. É pra acabar. BUNHA. ABD, LOS GRANDES. Mais um Nemo tá no chão. Ora a Rajarinha pra finalizar o P. Já soma mais um abate. São dois. Pelo menos quatro pontinhos. O Rick consegue levar pra PAPA X. O P. vai acelerando. Trabalha na beira do muro. Vai se rilar. Dá pra se rilar enquanto tem mais um no chão. Raposo. Trabalha 1.887 enquanto... Olha o Vini pegando o Leal. Olha o Saldanha caindo. O P. derrubado pelo GAS. O P. vai sendo finalizado pelo Fixa. Level 8 tá no chão. O Leal também foi empapado. Não. O Vini pega. O Vini da PRG tá fazendo um estrago com essa WM. A malvada tá distribuindo veneno. E olha lá o de dentro da safe. Murilo Show. Terreno elevado. E já tranquilidade pra eles. Enquanto as outras equipes se matam. É muita granada. O Level derruba o Maxwell. O Nobru pega mais um. O Corinthians soma três na sequência do Venká novinha. Foram dois abates. Vamos ver se o terceiro vem. Level já é levantado. O Crazy já se movimenta. Nobru já dá aquela pistolada de cura. Ele já vem pra recuperar o HP do seu companheiro e vai ter que rotacionar. Seis equipes. 22 jogadores vivos. O fixo acelera. Já sobe aquele gelo bonito. Vai trabalhando ali, Minny no Level. O gás bateu. Vai machucando. O Vini mais uma vez trabalhando bem. Dessa vez derrubou o jogador adversário de lança. O VG agora derruba o jogador do Corinthians. Level tá no chão. Crazy avança. Olha o Antunes trabalhando a WM. Crazy caiu cinco equipes. Treze vivos. A equipe da Laude trabalha bem agora com o Braddock. Guarde da PEN. Corinthians caiu, hein? Corinthians caiu. A PRG vai ser a próxima aparentemente. Não. Agora eles conseguiram utilizar um gelo e estão longe das três outras equipes que ainda estão vivas. Pode ser que mais uma vez a marotagem vá garantir alguns fodinhos aí, Minny no chão. É, a Ked tá sofrida, mas tem bastante jogador. Olha a rajadinha. Eles foram pra cima. Boica vai pegando de lado. A Laude tá complicada. Brabox foi derrubado. O Will tá no chão. O Braddock vai tentando levantar rapidamente seus companheiros antes de finalizar os adversários. Ele levanta, tem que correr porque o gás vai bater. Os jogadores têm que acelerar. Não podem ser derrubados. Ele já viu mais um. Foi pra cima. Toma. Charim. Braddock. Só tem ele. Braddock com quatro eliminações. Já viu jogadores. A PEN. A PEN garante o seu primeiro.